Fala pessoal, tudo bem com vocês? A insuportável novela Michael é o assunto desse vídeo, papo reto agora com vocês. Inscreva-se no canal, vamos juntos, mas gente, ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais ouvir falar do Michael, o Goiás tá na dele, eu sei, tá segurando o jogador, tá querendo valorizar o seu produto. O jogador também não tem culpa alguma disso, se valorizou, foi revelação do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas que coisa chata esse leilão, e mais do que isso, né? A gente sabe que essas coisas funcionam no futebol, não é só uma exclusividade do Goiás e do Michael. Todo ano algum jogador valorizado, o clube tenta contratar, e aí tem contraproposta, oferta daqui, aumenta a pedida dali, o salário, não sei o que e tudo mais. E o torcedor fica angustiado pra saber o que vai acontecer. O Corinthians foi lá, fez a primeira oferta pelo Michael, achou que ia ter o jogador, porque foi uma boa proposta realmente. E os outros clubes ficaram quietinhos, esperando, né? Aí a coisa se arrastou, o Goiás segurou e tudo mais. Mas aí viram que a coisa não ia acontecer, aí foi lá o Palmeiras, começou a... E aí viu que o Palmeiras foi o mais esperto, né? O Corinthians fez a proposta, ele foi lá, deu uma sondada, ele viu, aqui eu não vou me enfiar. E já tirou o time de campo, tá mais vendendo do que contratando jogadores, gastou muito nos últimos anos. Já pianinho, voltou pra casa, tudo certo. E aí o Flamengo, que é o rico do futebol brasileiro, hoje que se tem alguém que pode gastar é o Flamengo, que já tem uma infinidade de jogadores, de atletas, inclusive pra posição do Michael, foi lá, tá vendendo o Renier pro Real Madrid por 30 milhões de euros, né? Então tem dinheiro pra gastar, tem bala na agulha, mesmo que não vá utilizar o Michael, vou gastar porque aí eu não reforço concorrente, aquela coisa toda. Foi lá e fez uma oferta e aí o Goiás, até porque só sobrou o Flamengo, e se não for o Flamengo não vai ser mais ninguém, porque ninguém vai pagar o que o Goiás quer, só o Flamengo é capaz de fazer isso. Aí o Goiás começou a, opa, vou ter que negociar, até porque o Michael não tem um contrato longo não, é só até o fim de 2020. Então em seis meses ele pode assinar um pré-contrato, isso aí de graça. Então o Goiás precisa negociar nessa janela, até porque tá quente, tá efervescente a temporada do Michael, sendo revelação no Campeonato Brasileiro. Então tem que negociar agora. E como o Flamengo entrou na jogada, o Goiás sabe disso, mas ainda assim dá uma segurada, aquela coisa toda. E gente, o que tá pegando três reuniões em 24 horas pra definir a contratação? E a grande divergência não é o salário do jogador, não é a proposta feita ao Goiás, não é a pedida do Goiás, não. É o comissionamento do empresário. Aí é brincadeira, né? Aí o jogador, daqui a pouco, se melar o negócio, pode impedir de jogar no Flamengo, porque o empresário não vai ganhar a comissão que deveria ganhar. Eu não consigo concordar com esse tipo de coisa. Eu sei que tem coisas que são acordadas, eu sei que tem coisas que são colocadas em contrato, mas eu acho que precisa de uma sensibilidade, e eu não falo nem sensibilidade, o clube e o jogador não podem ser tão reféns a empresários como a gente tá acompanhando aí no futebol brasileiro, a ponto de complicar negociações que deveriam ser mais fáceis. Mas aí todo jogador hoje é uma pizza, né? Que cada pedaço é do clube formador, do clube que tá com os direitos, do clube que foi emprestado, do empresário, do grupo de empresários, do fundo de investimento. Aí fica difícil, né? Fica difícil, isso não protege os clubes e nem os atletas. Eu me lembro muito da negociação do Gustavo Scarpa, na época em que o Palmeiras tava gastando dinheiro, em que o Scarpa tava cotado nos três clubes de São Paulo, aqui quando ele tava rescindindo com o Fluminense. E aí muito se cogitou na época, onde o Scarpa poderia jogar. E aí todo mundo disse, não, peraí, o Palmeiras recém contratou o Lucas Lima. Já tem lá o Rafael Veiga, na época o Alejandro Guerra, que tá lá ainda, mas foi emprestado pro Bahia, voltou e recém-chegado, né? Ou seja, tinha mais meias à disposição pra poder jogar. Então, quando a gente cogitou o Scarpa no Palmeiras, a pessoa, tudo bem, o Palmeiras pode até contratar, mas ele não vai ter espaço. Como teria, por exemplo, num Corinthians, que não tinha um meia dessa qualidade. E no São Paulo também. Então, o que aconteceu? O dinheiro falou mais alto, o Scarpa foi pro Palmeiras e pouco conseguiu jogar até agora. O Scarpa não aconteceu. Aquele jogador do Fluminense não aconteceu no Palmeiras. Eu tenho muito medo em relação ao Michael no Flamengo, por causa disso. É claro que se o Michael fosse contratado no Corinthians, ele seria titular amanhã. O Corinthians precisa desse jogador. Precisa de um ponta pra fazer... Bom, não tem mais nenhum, né? Eu ia dizer fazer parceria. Não, não tem. O Palmeiras hoje precisa, hein? O Palmeiras precisa de um ponta hoje. Porque só tem o Dudu. Tem o Gabriel Verón, da base, 17 anos. O Carlos Eduardo foi embora. O Arthur, que voltou do Bahia de empréstimo, que foi vendido pro Bragantino. Não tem. O Palmeiras não tem. O Corinthians não tem. O Flamengo tem. O Flamengo não só tem o melhor jogador da temporada passada, que é o Bruno Henrique, nessa função, como contratou o Pedro Rocha. Como tem o Lincoln. Como tem outros jogadores que podem ser utilizados nessa função. O Vitinho, por exemplo. Enfim, vai ser muito difícil o Michael jogar dentro desse elenco rechado. Eu sei que tem muitas competições. Eu sei que o Flamengo vai começar a temporada com garotos, porque tem a Supercopa, tem a Recopa, tem a Copa do Brasil, tem o Governador Brasileiro, tem o Libertador. Eu sei, eu sei. Eu sei que dentro da rodagem do elenco ele vai acabar jogando. Mas eu entendo que em planejamento de carreira ele poderia ter mais espaço numa outra equipe. E talvez essa novela não fosse tão longa e estendida, mas a gente sabe que o que fala mais alto também é o dinheiro. Tudo isso pra dizer pra vocês que eu não aguento mais essa novela, que eu espero que as coisas se definam, que o Michael jogue tudo que ele sabe, seja lá onde for, e que se for no Flamengo, que corra tudo bem e a gente não precise mais falar sobre isso. Comentem aqui embaixo, inscrevam-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!